Vamos em primeira a armação, não é? Vamos colocar aqui e vamos moldar basicamente ao molde. Vamos ter aqui, moldamos aqui, moldamos aqui, pronto. Esta parte está concluída e temos aqui basicamente o que vamos colocar na laminadora. Colocamos na laminadora isto, aqui, para ser o fio ou a chapa. Basicamente os tipos de fio que estão aqui. Temos aqui o fio que vai ser utilizado para a armação. Como podem ver é um fio laminado. Depois o fio de filigrante, que é este aqui, como podem tocar. São dois fios interlaçados um no outro. Como podem ver. Depois o que é que nós vamos fazer? Vamos ter esta parte completa, não é? E vamos começar a fazer preenchimentos com as ganchetas. E esta parte já é um bocadinho com o gosto do artesão. Por exemplo, queremos uma gancheta assim, queremos assim, queremos assim. Mas afinal não gostamos tanto, preferimos mais assim, vamos colocar mais assim. É basicamente um bocadinho ao gosto do artesão o que vamos querer que eu faça, não é? Esta parte está completa, não é? E já concluímos as ganchetas e vamos fazer o preenchimento com os fios de filigrante. E como é que são feitos? Vamos ter as cabeças, como nós chamamos. E vamos colocar no interior aqui da peça. Até, pronto, ficar como está aqui mais ou menos. Este aqui, colocamos aqui. E vai ficar mais ou menos como se encontra aqui. É só mais ou menos uma ideia que eu não sou o artesão daqui. É a minha primeira vez que estou a fazer isto. Por muito tempo isto. Pronto, vamos soldar. Como é que nós vamos soldar? Vamos colocar este utensílio. Coloblhamos aqui com pó de prata. Basicamente o que é que vamos fazer é assim. Ao fazermos assim vamos coloblhar com pó de prata. E o que vamos fazer é basicamente fazer a soldadura. Que é assim. Vamos separar e vamos obter a peça soldada. Depois a peça vai estar soldada, não é? E já vai estar mais ou menos assim com este género. Depois isto aqui também basicamente o que é que vamos fazer é Vamos deborar. Vamos deborando aqui. Até obter basicamente o que está aqui. Depois a peça já vai estar soldada e preenchida. E a peça já vai estar basicamente assim, não é? Que para obter a forma curva vai basicamente ao calor. E com isto vamos batendo para obter aquela forma que se encontra assim. Como se fosse uma espécie de relevo. E agora vou explicar um bocadinho o processo das contas de viado. O processo é bastante parecido. Temos o burro. Vamos fundi-lo, não é? E vamos obter a chapa. A chapa que colocamos na laminadora. Na laminadora. E vai sair assim. Como já referiu lá em cima. Cortamos, não é? E fazemos aqui uma semisfera. Aqui cortamos. E vai ser obtida uma semisfera. Agora. Vamos obter esta espécie aqui. E o que é que vamos fazer? Vamos furar as semisferas. Furamos. Estas daqui já estão furadas. Furamos. E vamos, basicamente, pôr com as ganchetas. Basicamente isto vai ser feito. Pronto. Vamos prender-se com as ganchetas. E o processo é bastante parecido. Colocamos aqui com as ganchetas. Andemos a colocar-se. E superamos até a peça estar soldada uma ou outra. A peça vai estar soldada. E o que é que vamos fazer? Vamos ver a peça, não é? E vamos colocar argola a argola. Vamos colocar puma aqui. Depois puma no interior. Um vezes vou. Puma no interior. Pronto. É isto basicamente o que vamos fazer. E é um processo bastante demorado. Porque isto, antes disto, é determinado uma espécie de bomba. Para não estar as argolas sempre a caírem, não é? Olhamos. Mais uma vez. Olhamos. Olhamos aqui com o pó de prata. E vamos soldar mais uma vez com o mesmo processo. Superar. E já. E a peça já vai estar com as argolas todas fixadas. Olhamos assim deste género. Vai estar assim. Fixado, não é? Depois desta parte. O que é que vamos fazer? Olhamos numa espécie de ácido. Porque vai estar assim com uma cor mais escurecida. Olhamos numa espécie de ácido. E vamos escovar até obter o brilho de um tal preciso. É isto basicamente o que vai acontecer. No processo da filigrana e das contas de viana. Alguma dúvida? Alguma coisa queira um ponto? Ok. Isto basicamente.